Seu cachorro irá amar essa receita natural. Ela é simples de fazer, barata, rápida de preparar e, convenhamos, até você vai querer comer um pouquinho de tão deliciosa. Nossos amigos peludos geralmente recebem a mesma refeição todo santo dia. Imagina só como isso deve ser um tanto quanto enjoativo. Então por que não dar a ele um delicioso prato saudável feito em casa? Afinal, por tanto amor que ele tem por você, ele merece um agrado como esse, não é verdade? Por isso no vídeo de hoje aqui no Fast Patch, você irá aprender a preparar uma receita rápida e saudável para o seu cão. Então não esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas dicas como essa toda semana. Bom, vamos lá. A melhor parte de fazer comida caseira para cachorro, assim como fazer qualquer coisa em casa, é que você sabe exatamente o que está acontecendo na tigela do seu cão. E não aquela gosma gelatinosa questionável da comida enlatada ou da ração tradicional. Mas é importante observar que os cães têm necessidades nutricionais diferentes dos humanos, então não use somente uma receita como substituição da ração. Sempre consulte um veterinário para montar a melhor dieta para o seu cachorro e também antes de dar qualquer comida diferente para o seu pet. Bom, primeiro é necessário entender que o seu cão precisa dos seguintes elementos. Agora, nessa receita que você vai aprender agora, tem um equilíbrio de 50% de proteína, 25% de vegetais e 25% de grãos. Mas essas proporções podem ser facilmente ajustadas de acordo com a raça do seu cão e as necessidades do seu filhote. Agora vamos para os ingredientes. 1 xícara e meia de arroz integral 1 colher de sopa de azeite 1,3 kg de peru moído 3 xícaras de espinafre picado 2 cenouras descascadas 1 abobrinha picada 1,5 xícara de ervilhas Modo de preparo Em uma panela grande com 3 xícaras de água, cozinhe o arroz e deixe de lado. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione o peru moído e cozinhe até dourar, cerca de 3 a 5 minutos, se certificando de esmigalhar o peru enquanto cozinha. Acrescente o espinafre, a cenoura, a abobrinha, a ervilha e o arroz integral até que o espinafre murche e a mistura seja totalmente aquecida. Isso também leva de 3 a 5 minutos. Após isso, deixe esfriar completamente e já pode dar ao seu cachorro. Obviamente vai ser uma porção grande, então divida em partes e acordo com o quanto seu cão come e congele. Quando for dar ao seu cachorro, descongele no micro-ondas até a comida ficar morna. Não dê ela muito quente para o seu cão. E mais uma dica, é muito importante que seu cãozinho seja adestrado, tanto pelo convívio como também pela sua saúde. Por isso, vou deixar no primeiro link da descrição um programa completo de adestramento para você treinar o seu cão em casa, de forma simples e em poucos minutos por dia. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!